As irmãs Trung viveram mais ou menos no ano 40 antes de Cristo. Elas foram líderes militares vietnamitas e consideradas heroínas. São consideradas heroínas nacionais por terem se rebelado contra o domínio chinês e governado o Vietnã por três anos. Elas foram as primeiras e únicas monarcas mulheres a reinarem naquele país. Filhas de um importante general, Trung Trak e Trung Ni tiveram uma educação privilegiada e aprenderam artes marciais com o pai, que já havia também combatido invasões chinesas anteriormente. Depois do marido de Trak ser assassinado por tentar derrubar o domínio chinês, as irmãs Trung fizeram um movimento que mobilizou toda a população vietnamita de aristocratas a camponeses, para que eles reagissem às agressões e se rebelassem contra os dominadores. Elas conseguiram reunir um exército com mais de 80 mil guerreiros e 36 mulheres lideravam batalhões como generais. Para motivar as tropas antes das batalhas, Trak escrevia poemas patrióticos. O exército invadiu 65 cidades dominadas por chineses, expulsando-os do território. Após a queda do domínio chinês, Trung Trak foi proclamada rainha desse novo território independente, que ainda não tinha nome na época, e passou a liderar ao lado de sua irmã Trung Ni. Por dois anos, elas reinaram sem interferências de outros países. Em 41, depois de Cristo, o imperador chinês Guan Du Di decidiu reconquistar o território e reanexar o Vietnã ao seu império. Você sabe que essas datas são todas meio assim, né? Dessa vez, as irmãs Trung foram pegas, desprevenidas, perderam as batalhas e, como consequência, também o apoio da aristocracia local. Em 43, depois de Cristo, elas foram derrotadas, perto do que hoje é Hanoi, a capital do norte fiatinamita, né? Até hoje se discute o que terá acontecido com as irmãs Trung após a derrota. Algumas fontes indicam que elas teriam se afogado em um rio para manter a sua honra. Outras dizem que elas foram capturadas e executadas pelo exército chinês. Pouco depois de suas mortes, as irmãs Trung passaram a ser consideradas heroínas vietnamitas e templos e altares foram erigidos em homenagem a elas. Até hoje, festas nacionais vietnamitas celebram a memória das irmãs Trung, que ainda são homenageadas em selos, estátuas e incontáveis obras de arte. Durante o período de colonização francesa e durante a Guerra do Vietnã, a memória das irmãs Trung serviu para insuflar o povo de coragem e rebeldia.